Hora do Faro Hora do Faro tá de volta, olha gente, eu tô recebendo aqui o consultor de moda da Record TV, nosso querido Gustavo Sartes, com dicas incríveis pra você arrasar agora na próxima estação, viu? Gustavo, quais vão ser as tendências agora, a partir de agora? Pois é, Rodrigo, olha, o jeans estava em alta no verão, não é? Vai continuar pro outono e inverno e você de casa pode investir em um vestido como esse aí, porque não é só a calça jeans que tá em alta não, olha só que lindo esse vestido da Marcela. Olha de jeans? Exatamente, e Rodrigo, todo vestido que tem botões grandes, que criam essa linha vertical de cima pra baixo no centro do corpo, ajudam a alongar a silhueta, a mulher fica mais magra. Esse daí, inclusive, tem modelagem Evazê, ele abre, tá vendo ali embaixo, exatamente na região do quadril, olha, ele abre em direção aos pés, então disfarça o volume do quadril das mulheres que tem o quadril largo. Esse vestido também pode ser usado com vários tipos de calçado, agora tá na moda usar com tênis também, viu? É verdade. Fica super descolado. Que legal. Na moda masculina, Rodrigo, a camisa jeans virou um grande hit dessa estação. Você pode usá-la assim, aberta, como a gente tá mostrando aí, com uma camiseta por baixo. Sim. Pode usá-la, obviamente, como camisa de fato, então é uma peça muito versátil e você não precisa combinar o jeans de cima com o jeans da calça, veja que as tonalidades são diferentes. O contraste também faz uma combinação interessante e essa camisa é uma das grandes promoções do Torra Torra. Quanto, Gustavo? Só R$69,99. É muito barato, gente. E olha, só o Torra Torra tem mais de 45 lojas, onde tem tudo pra deixar você na moda e o melhor, viu? Gastando pouco. Então, acompanhe as redes sociais e confira as novidades. Torra Torra, a moda do preço baixo. Valeu, Gustavo. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. E vamos continuar contando a história dessa menina que tá emocionando todo mundo, a professorinha de balé, a Camille, que conquistou todo mundo, né, gente? Pelo talento. E vamos continuar contando a história dessa menina que tá emocionando todo mundo.